Tudo bugado Eita, meu found footage, né, a câmera agora Cara, já vem o maior cinéfilo Brasileiro vivo O maior cineasta Hoje falamos de um cara Que é comunista assumido chamado de soja O que isso tem a ver, cara? Comunista assumido É por causa do Da Foice Ele tem que tirar aquela merda Que ele não merece usar aquela porra Um lacradorzinho que não aceita ser contra-aliado E gosta de reclamar de coisas Que são contra tudo que a ideologia dele prega Papo reto O maior guardião do comunismo Que visão dela Você está enganado Caralho, cara Escocese brasileiro, para Esse enquadramento Do Giovanni me deixa puto Não, todo vídeo ele muda, né Cara, 90% é a porra do cenário, cara Cara, tem o enquadramento do Giovanni Que é quando ele está reagindo Ele bota a câmera na frente do teclado dele Parece o teclado gigante, mano É muito engraçado É, mano O que é isso, cara? Puta PC Que isso? Cinema experimental Fez o L Fez o L Fez o L Fez a arminha do mito, mano Fez o mito L No mesmo tempo Lula, Lula, Bolsonaro Pera que é muito lindo Que a arminha do mito pode ser o L do Lua Se você mudar a mão Exatamente É muito lindo Usar o braço agora também Dá para fazer o L com a arma, tá ligado? E o X Malcom X, né Malcom X, Lula e Bolsonaro Malcom X O cara é tudo Dá para fazer outra coisa também Se você botar os dedos do céu Fala pessoal, beleza? Sou Giovanni Com mais um vídeo Dessa vez Eu voltei Sim Com mais um dossiê De um canal de lacropinião Mais uma lacropinião Adivinha quem é, né? Não sei Sim Tissu Quê? Mais coisa Como Tissuja Rú, Rú Tissu Rú O cara mais sojado da internet Lacrador O Mimizento E comunista Ele é comunista E comunista Tinha que ser comunista, né? Caralho Mas antes de falar deste viado Se inscreva Que isso, cara? Do gente, cara Que isso, irmão? Só queria, tá ligado? Colocar aqui que eu não tenho nada a ver com isso Não que eu pacto, tá? Não que eu pacto com homofobia É uma parada que eu tenho no olho Encheu a boca na vara, né? Esse viado Ativa o sininho Isso lá e comenta Não se esquece Nas redes sociais Lá Contou por lá E acesse A dubla A vaquia Tá liberado Tá liberado Feito isso Bora Bora Falar Deste Otário Bora Bora Tá animado ele Tá com ele Hora do chão Bora Bem Começou quando o PH O pessoal do Começou comigo Aí ele virou comunista Depois viado Caralho Como assim? Tipo ele representava O cara é comunista e viado Começou comigo o TH Comeu o rabinho dele Gostou Depois ele começou a Querer dividir E aí virou comunista Hierarquia de piores coisas Comunista Viado E otário Tá ligado? Que é os três xingamentos Que eles usam É Exatamente Virou viado Soltou um react Que eles fizeram Do vídeo do Tissu Onde ele fala Sobre Chen Salman O Aziz Khan É lógico Aí ele Ele começou E me pôr uma boa Aí do nada Cara quais as chances De ele não ter visto o vídeo também? Quais as chances De ele não ter visto Ele foi lá Falou Os vaso médio e tal Riu Não sei o que Eu duvido Que ele viu Nem eu vi Não juro Ele deu Ele soltou um comentário Falando Que Ele achou As opiniões de uma bosta Não sei o que Viu sim Toma Toma esse refute É a opinião dele É a opinião dele Ele achou As opiniões Ele está no jeito dele Todo mundo pode opinar Na internet O Monarca está morrendo por isso Pela liberdade de expressão O que você não pode fazer Tem uma foice no nele É né E se você não sabe No vídeo dele também Ele chama A comunidade Que Brasileira Os fãs De Eu tenho salmão aqui no Brasil De Tincelos Nazistas E transfóbicos Verdade Caralho Caralho Ele nem botou Ele botou Não é verdade Se isso fosse culpa da obra Claro Você não é o que merece Cara, na moral Vamos dar salto César Eu tomei de graça Mano Eu tomei de graça Esse tem que eu não entendi Eu tomei de graça Peraí O que? O que? O que? O que? O que? O que? Cara, na hora Eu não entendi Também o que ele falou Até agora Eu não entendi Mas sim, cara O que que ele é dos três aí, mano? O que que ele é dos três? Acho que ele é mulher, mano É mulher? Será? Se isso fosse culpa da obra Um céu Não sei Claro Cara, na moral Tá No máximo, cara Porque ele deve estar falando Ah, ele zoou o manji O manji é... Ah, piadinho Piadinho Será que é isso? Eu tomei de graça, mano Eu tomei de graça Eu tomei de graça Cara, apague os conteúdos Tu acha que é toque o Revenger? Eu tomei de graça, cara Aí, toque o Revenger Pô, cara Na moral, mano O que que eu tenho a ver com isso? Que viagem é essa, véi? Na moral Que viagem é essa, cara? Nem o Giovanni Aqui defendendo o cara pra caralho Pô, nem o Salgud Eu defenderia o Igor Cara, o Giovanni Ele é o único cara Que consegue usar os memes Do 2012 Assim, em perfeita harmonia Cara, é muito... Cara, é... Cara, ele tem um... Ele tem um bagulho Que se ele aprender a digitar, mano Vai ser muito ruim, cara Porque ele bota atrasado mesmo Isso é muito engraçado É, ele bota... Tipo, é muito bom, cara Ele tem que continuar assim Tem um timing perfeito, cara Timing pós-ironic e tal Já falou que ele é fã de Tienção May? Então, segundo ele... Ele é... Ele tá... É, eu tomo esse fute aí Toma, contradição Toma, contradição Sujo, você caiu Uma contradição performática Olha pra cima Guilhotina de Rio, meu irmão Ai... Caiu, caiu, caiu Caiu, irmão Cabeça de rolarão E tua cabeça? Cabeça no chão Toma, bum Caralho Bum, bum, bum Mano, de transfóbico De nazista E de incêndio Caralho, começo a matar a dor, tá? Porque ele é fã de Tienção May Então deve ser essa coisa aí, né? Nosso amor de sussurro É verdade É verdade Azir, eu tentei um atrasozinho Pra ele colocar É muito bom É, mano O lacradorzinho Já que os vídeos dele Ele só fala de coisas tipo Ah, filmes incêndio Filmes de Red Pill Sigma E os caralho que for Ele também tem um maior problema Não viu esse desgraçado Que nem eu Cara, o tio tá puto Com os caras que ou não lembram o vídeo dele Ou não vi Tá ligado? E o cara querendo Debatando Ah, eu posso debatando esse vídeo aqui O cara destruindo Destruindo O cara dormiu pesando a gente Analfabeto ainda Debatando De pai e mãe De quem não concorda com ele, né? No caso assim, mas Ele fala tanto que respeita a opinião Não, mas ele Mas você Deixa eu ler, deixa eu ler É muito textão Tu vai querer ler mesmo? Não, eu vou ler rapidão Não, não, não O bagulho do racismo Quem não concorda com ele, né? Aí No caso do racismo Eu acho que realmente Existe o racismo reverso Já que o racismo É o preconceito contra uma raça No caso de se alguém Odeia todo mundo Que seja branco Você já deve ter não entendido Mas esse tipo de racismo É um tanto raro de se ver Não tem como aplicar Algo que afeta Sintematicamente Toda uma raca A pessoas individuais Racismo com pessoas brancas Não existe Porque elas dominam o mundo Assim como não exoste Misoginia com homem Nossa, mas é muito Mas é muito burro, mano Pô, pô, pô Pô, mas é muito burro Ô, cria do mag Do caralho Puta merda, cara Pô, ele nem segue Mano, ele nem usa o argumento direito A galera que fala Que não existe racismo branco A galera que fala Que não existe racismo branco Tipo Cara, é tão pequeno Tá ligado? Que é quase Que é É cômico, né? É tão pequeno Que é dado mínimo Tá ligado? Tipo, caralho Ó É isso, mano É isso aí Aí, beleza Eu concordo com isso Mas, pô Vai falar que não existe Em essência Tipo, não existe Cara E falar que um branco Domina o mundo É racismo Porque ele ignora Toda a Ásia Esse desgraçado Todo o Oriente Também tem essa Também tem essa É um filho da puta Entendeu? Então, mas falar Tipo, falar que não existe Racismo branco Em questão de terminologia Em questão lógica Pô, cara Nunca existiu no mundo Racismo com branco Nunca Nunca existiu um O cara que matou O cara por ser branco Nunca existiu É só que É só que é raro, tá ligado? Tão raro Que é irrelevante Você tratar Nunca prove aí Fudeu Não exoste Misoginia com homem É bom demais Misoginia com homem É bom demais, não Não exoste Misoginia com homem Cadê o Igor Pra explicar Misandria pra ele O que é misandria? Explica aí, Igor Pra ele Porque o menino Tá encucado Cria do Mac É foda Ele é esperto Ele fala tanto Que respeita a opinião Mas você vê Que quando alguém Tenta dar uma opinião Contrária a ele Nos comentários Ele fica de babaqui Só fica ironizando Porque a gente sabe Muito bem Que lacrador Não aceita Opinião diferente Mas Fazer o que, né? E no caso Do vídeo da Velma Que ele fez Ele fez um vídeo Da Velma Defendendo a Velma Lógico, né? Aí ele fez um vídeo Lógico, né? O cara dele Só pode defender Ele fez um vídeo Respondendo os comentários Ele só pegou uns comentários De hate aleatórios É, ele faz isso Ele é muito gênio Na real A gente fica zoando Mas ele é gênio A gente fica zoando Mas ele é esperto Ele faz o vídeo Ele irrita todo mundo Aí os cara responde E ele vai lá e responde e volta Ele é muito esperto Ele forma duas vezes Toma, toma Toma Vou começar a fazer isso É o que eu faço A gente tá fazendo agora Sim, sim, exatamente Deve ter trocado a boca Pelo cor pra falar Uma coisa dessas na moral Nunca te falaram Que é identidade visual Seu merda Ô, galera Calma aí Calma aí Calma aí Soja Sojada É um termo fake news Criado pela extrema direita Onde dizem que os homens Que tomam leite de soja Viram mulheres Isso é mentira Então, próxima vez Que você me julgar Me xingue cientificamente Eu não tô zoando Eu não tô zoando Eu não tô zoando É aqui Caralho 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 É tipo A galera Que fala assim Não, burro não Porra O burro é mó inteligentíssimo Não, é tipo Cara Não, a média A média de altura Da população É 1,70 Então, tipo Eu não sou pequeno, gente Eu não sou pequeno Eu não sou baixinho, tá Porra, vai tão no cu, cara Desculpa de manhã Por isso que eu não xingo, mano Faço com esse cara aqui Só define Só defina Aqui tá tudo lagado, né Eu já expliquei Pra diversas vezes Mas tudo pra ter um lugar De difícil raciocínio Eu vou explicar mais uma vez, pá Eu não xingo ninguém Eu não xingo ninguém, entendeu Eu apenas defino Filha de uma puta E tampouco Eu faço A de homem Porque o fidalgo Não xinga e não faz A de homem Entendeu Ele apenas define O fela da puta Como ele é Entendeu Tá claro agora, Utsu? Tá bom a crítica construtiva? A crítica construtiva é muito bom Sojado, és tu em definição Fela da puta Cara Gente, cientificamente me quebrou A impressão que dá É que você só tá Vamos quebrar Porque os nerds Porque os nerdodos de estranho direito Odiaram Especialmente o gay Tipo, você nem gostou Mas não querer parecer um chutando cachorro Mas não quer parecer mais um cachorro Um churro da puta Não sei ler Mas não querer parecer um cachorro chutando Caralho Caralho Esse é sua amizade Esse é os meus amigos O cara não sabe ler, porra Isso é parcialmente verdade Mas... Eu não acho que é errado isso Ele só falou algo que não... Um leu, um não conseguiu ler O outro... O cara não... O cara não leu Não entendeu direito E respondeu Concordou Se eu tivesse que te falar, Tega Se você tivesse que definir Qual que é o maior erro da liberdade... Da liberdade não Da democracia liberal Você não vai falar que é liberdade de suspensão? Eu quero Não, é sério Juro pro Deus Na China tem filho da puta fazendo isso? Na China tem filho da puta fazendo isso? Não tem, não tem Não tem o... Conta nos dedinhos Se teve, já não tá entre nós Então, na Coreia do Norte Tem algum filho da puta? Meu Deus do céu, cara A gente merece A gente merece É o que eu espero Que a pele passe logo Monark, parabéns aí, tá? O vilão O maior vilão O vilão é que é o vilão Vídeo bem feito, né, amigão? Literalmente o nome do desenho Não tá na série Porra, o nome do desenho é velho Tropia da 25 de massa Que esse programa aqui Tá uma porra Será que é mesmo, hein? Cara, eu achei que era a edição do cara Eu falei, ué Mais um Giovanni Ah, então É engraçado o cara falar isso Sendo que o cara faz Coisas bem piores, né? Tipo o quê? Que apoia a criação dos médicos? É chamado de rei De rei Por isso, né? Apoia a criação do SunFunk Será que é isso que ele faz? É lamentável Já que estamos falando de lacração Vocês conhecem o Gabe O Gabe, o canal de opinião Que tem a foto do Gon Bem Tudo começou que o Gabe Fez um vídeo falando sobre o feminismo Eu não conheço Feminismo, né? Falando dos parâmetros do feminismo Aí, nada demais Tudo de boa Aí, o que aconteceu? Veio um monte de canal de lacro opinião Se doendo com o vídeo do Gabe, né? Mas esperando o quê, né? É só você ver o véio nesses canais de opiniões também, né? E o Tissu Caralho, você vai rizar bem, cara Caralho Caralho, igual psicopata Andando a risada Caralho, o jogo ali Tá um passo de matar alguém Porque ele tá nessa anos Caralho, ele já não matou, né? Já não matou Cara, ele tá um passo Ele supera todo o dia Ele acorda, ele admira Para os temores internos Ele começa a tirar coisas de contexto, né? Como nessa parte que ele fala de ruivas, né? Esse é o claro desdém por mulheres Isso é? Mulheres que não se submetem a um papel tradicional Que são impostos desde muito cedo Ah Eles são mulheres com cabelo colorido Me explica Tu não era gay, seu? Tá querendo buceta por quê? Entendi, cara Tu não era gay, tá querendo por quê? É porque eu acho que o homem Ele tá mais nessa do que a mulher, entendeu? Acho que ele ganha mais pica falando isso Do que buceta, pra falar a verdade Ah, tá Esse pai é Mulher que é amiguital hoje em dia Tem um claro fetiche com ruivas Tipo Que não fala nada Mulher que é amiguital muda Mulher que é o tóxico Mulher que é o tóxico de franja É, o tóxico de franja Ouro azul Que joga RPG Ou o mudo, o homem é mudo também Tá em alta Ai meu Deus do céu Quanta, quantas ruivas aparecem? Tá, uma Ai meu Deus Ele bota ruivas Duas Duas Três Quatro Nossa Meu Deus Que crime Nossa Ai Gente, ele descobriu que ruiva dá clique Meu Nossa Nossa Pô, desde mil Dez Nego, gosto de ruiva Pô Seis Nem parece que a Moranf É a maior streamer do Brasil Que vende A maior onlyfans do mundo Do Brasil, tá Do Brasil É, do Brasil É o maior streamer do mundo Maior onlyfans Nem parece Não, ela venceu o Casimiro Pra você ver É, venceu o Casimiro Nossa Puta que pariu Moleque do caralho Filho de uma puta Adora esse vídeo Tem que matar uma porra dessa Giovanni Sochi Cara, ele é muito higiênico O cara não entendeu nada E depois do Gabe Ele começou a ficar com essa birra do Gabe Começou a ficar xingando o Gabe E tal E um monte de coisa Cara Eu não sei que cara é essa do Gabe Parece que ele quer de tudo Pegar numa... Na giromba do Gabe Que isso, manjou? Manjou? Pô, e se ele quiser Pra que é isso, Giovanni? Eu não entendo Tipo, eu tô concordando com o Giovanni Aí ele vai lá, tá ligado? Nem apela, tá ligado? Pô, e se o cara que é, mano? Pra que é de hominem, cara? Pra que é de hominem? Pra que é de hominem, mano? Pô, atire a primeira pedra Quem nunca quis pegar Ou ele tá definindo Ou ele tá definindo aqui também Ah, é verdade? A gente tem que ver Essa, né? Definição ou... Vou xingar Vou xingar Vou xingar Boa Esse áudio, cara Esse áudio Ele também defendeu Um cara que ia bater Em uma mulher, né? Por causa de um banheiro Benzed? Caralho, Tzu Benzed Eu, Tzu, defendo Mulheres a banhar Fora de casa, né? Que nem luva Dentro de casa, não Vai bater em outro lugar Alguém tem esse vídeo Do Lula aí? Muito bom Esse vídeo é bom demais Quer bater em mulher? Não vai bater no Brasil, não Vai bater em outro lugar Vai bater fora de casa Vai bater fora de casa Vai bater em outro lugar Cara, é muito foda esse vídeo Ai, tá Tá bom, entendi Nossa, concordo com tudo Muita gente confusa Com o que se quer É uma mulher Será uma mulher Aí vai o Tzu Com 15 aninhos Então, vamos lá O gênero não é uma coisa Que sexo Ele é um espectro Existem dois extremos Homens e mulheres E no meio Cai a não viranidade O gênero mulher Só tem valor atribuído A esse lugar Ainda assim não respondeu O que é homem e mulher Esse aqui Acho que ele viu O que é do pirula Parece Ah, é expressão Caralho, é uma testão Pra que Que Hum, não tem contexto Não Cara, mas você é um cara Eu não sou um cara 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 Se liga Se liga Se liga Se liga Não, bateu Bateu o autismo Calma aí Deixa eu falar Tipo A pira Bateu o autismo Torete gay bateu Torete gay Torete gay Morreu na mano Cara Cara, é o que eu tô falando Tipo Porra, mano Tipo Se é Mano Mulher trans, ligado Tem que ter o direito De bater mulher Na moral Tem que ter o jeito De bater mulher Tem que ter o jeito De bater mulher Mulher trans tem o direito De bater mulher Porque ela é mulher Também, né Sim Não dá maria da pena Sim, também É Não quebra o penha Diga de mulher Não se mete Feminista, né Ele falou que Apoia o movimento feminista Mas ele defende Um cara Tá uma boca, Jô Puta maluco de barba Pô, só tem minhas roupas Que é o chá de TH Pô, mano Só tem minhas roupas Só tem minhas roupas Pera, mas Nossa, eu lembrei Esse vídeo Ah, tá no bagulho do banheiro É, tipo É o mano de barba Cara, eu falei com Assim 13 pessoas LGBTQs E nenhumas Concordaram com essa mulher Não, e tipo Não, mas Cara, eu nunca entendo Tá ligado A mina é trans Tá ligado Aí, tipo Teoricamente Ela odeia o corpo dela Porque, tipo Ela nasceu no corpo de homem Teoricamente E ela vai lá E ela vai lá Depende Não dá pra generalizar Ah, não dá Tá ligado Não dá pra generalizar Assim Cara, é Tipo É de foria Tu pode não odiar teu corpo Pode não odiar teu corpo Mas tu odeia, tá ligado O fato de tu As paradas que Levam você Aquele gênero Que você não se identifica Tipo O que eu acho é o seguinte Independente de ser trans Tu tem que odiar homem Eu odeio homens, por exemplo Então ela devia Ela devia odiar A barba Também tem Porque é meio homem E é tóxico E é homem Eu, por exemplo Tomo estrogênio todinho Sim Eu odeio homem Mas tem E pinto homem Tem tipo Nem toda Mina trans Ou homem trans Tem essa porra O que? Não, não, não Toda trans tem Desufruiria de gênero Pior que não Ah, pô Então é sacanagem Não faz mais sentido Vai discutir Foi o que me falaram Não, eu tô 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 É que tinha uma amiga minha Que ela tava Fazendo transição Aí eu Perguntei Porque os pais dela Não aprovavam Aí ela comentou Que não tinha pressa Porque ela não tinha Tanta disforia Não, pô Não tinha disforia Ah, não Ah, sei lá É, não sei Até a planície Até a planície Da biologia Ai, cara Não, na moral Tipo Sei lá Ah, cara Não, para Tipo Porra, eu comprava não, né Não tem o que comprar É só respeitar Mas tipo Eu conseguia entender Pra caralho Quando tipo Porra, é uma disforia É uma garada que acontece Mas já que você acabou de falar Tipo, não precisa ter disforia Porra, é Caralho Tem que mudar tudo, né É, mudar pra caralho Porra, porque aí Porque aí é um Porra, aí eu Prefiro que você É que eu acho que assim Talvez seja uma Questão semântica Entendeu Ou de conceito Porque tem isso, né Você tem conceitos Da psicologia Que talvez a pessoa Deva ter utilizado Mas eu imagino que sim Devem ter pessoas Que ficam numa angústia Fodida E outras que tipo Não Não Sei lá Não 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 As pessoas lidam diferente Eu entendo que pessoas Podem lidar melhor Só que eu acho que tipo Você não vai querer os signos Que Você não vai querer ter os signos Do seu corpo, tá ligado Que indicam que você é outra coisa Que você não é Tipo barba Sabe É barba Não Isso aqui pra mim é sacanagem Cara Pô Vai tomar no cu Cara No Rio de Janeiro, irmão Se tu é mulher Tem que andar Com fuzil Aí vem um porra desse Cara gritando Que nem um manico Que nem um macaco Porra Pra poder entrar no banheiro Tá de sacanagem também É foda Eu acho que A coisa não é por aí também não Entendeu É no final No final de tudo No final do dia Tá ligado No final do dia O problema é o homem Mulher de fuzil já Eu li isso no Paulo Coates Essa opinião não é minha Tá rapaziada Eu li no Paulo Coates Ele ridiculariza e limita Mulheres fora desse padrão Como feministas Que ele usa como ofensa Ah, fala do Lula Ah, mandaram? Cadê? Deixa eu ver Como é? Mas ela não dá Mas é bonita É bonita mesmo Uma boa militante Uma boa mulher Só porque é bonita Se não é burra Se não era burra Claro é Mulher bonita É inteligente Mas não toma banho Tem essa parada Na moral? Sim Caralho Essa é a hashtag Lula psicopata Lula psicopata Caralho Que difamação Bolsonaro Bolsorano 2022 Cara, eu tenho que colocar O CD o maior tempo possível O que que é isso? Meu HD tá morto Tá lentão mesmo Caralho, cara Eu preciso gentilmente Assistir O CD e um Mais um Tipo, que é nas últimas aqui Chega risco na tela Nossa Meu monitor tava com isso Eu troquei É foda, é foda Vou botar o PC Fecha um negócio Cara, já tentei já É que meu HD Quer bater mulher Vai bater em outro lugar Mas não temo da tua casa Isso é muito bom Cara, de dúvida Morou Muito bem, Zedicara Quer bater mulher Vai bater em outro lugar Mas não temo da tua casa Não tem nada que me impeça de meter a mão na tua Veja bem Nada que me impeça é foda Não tem que mandar matar uma desgraça dessa Que? A morte é uma coisa ruim, João É que o Brasil faz tudo errado também, né, mano Essa parada de mulher trans Usar o banheiro nos Estados Unidos Foi muito gradual Foi mais gradual do que no Brasil No Brasil tá sendo do nada, mano É óbvio que a mina vai estranhar, tá ligado? Uma mina mais antiga É óbvio que foi É óbvio que vai estranhar Sim, ainda mais que tu Porra Cara, tu é a mina Já é Quando tu sai na rua Já fica escaldada pra caralho No banheiro Que é um dos poucos locais Que talvez tu tenha ali Uma mini segurança Agora tu tem que se preocupar também Então, nos Estados Unidos E na Europa Tipo, eles foram muito mais graduais Estariam com isso Foi passando por tempo No Brasil não No Brasil foi do nada, mano O Brasil copia tudo do lado de fora E tudo estragado Isso que é foda Copia tudo do lado de fora Na fora nem pra isso Fica bem pior O Barabio falou, né Que o Brasil copia tudo do lado de fora Só bote, só bote, cara Para Relatos Volta aí um pouquinho Mesmo cara, caralho Sim, né Ninguém aguenta mais um Tissu, né Porque eu também ouvi relatos também Que os inscritos Relatos É muito bom Não, mano Não, relatos de um cara, né Aí relatos Um cara a seis vezes Tissu tanto Busca tanto por direitos igualitários Chamou o inscrito de idiota Toma Ou na vez que ele ridiculariza É que o cara manda várias boatas, né Um cara Disparou aqui Ou na vez que ele ridiculariza É o próprio Gabinete corra É o rato do PT É o Raios Santos Eles são bem Tóxicos e agressivos, né Porque Eles também até Até Chamam Os outros que não estão com o Tissu De nazista E de qualquer Isto e fóbico, né Que dá pra ver lá Que Precisar muito bem, né Inspirar de um cara desses, né Porque até Ninguém A gente até já fez vídeo dele Não suportando as coisas Que ele fala, né É um negócio Bem intenso desse cara Então, ó Já ganhei nada desse cara Pessoal, aí, ó Cuidado com o Tissu, né Porque esse cara aí É doidão, né O bicho é doido O bicho é doidão Ele é doido Ele é doido Que isso? Doido Maluco Maluco Bicho solto Bicho solto Cria O cara é cria Pode dar mais cuidado Que ele é cria, hein É Ele é lá sabe Que isso? Humor negro? Tch Agora é Tu faz humor negro? Tu faz humor negro? Eu não, tá doido? Ah tá, que isso Fica choramingando Eu faço humor branco Só Tem Fica na minha opinião Contagem Humor pardo Humor negro Quem gosta de Humor light skin É, eu faço humor negro light skin, tá Eu faço humor gay Que a outra coisa Ninguém gosta Tô ficando com o viado Mas, esperado O cara é miserável A vida dele é um bom lixo Eu não sei nem Por que uma pessoa dessa Fica reclamando da vida Quase de viés Deve ser muito triste Pra uma pessoa dessa A vida até tem um dó do cara A vida eu sento raiva Mas a vida tem um dó De um cara dele Cara, nenhum inimigo, cara Caralho A raiva não é Nesse Cara, final de hit, cara Caralho Heart to heart Na moral Caralho Mas ele ainda fez serviço Tipo, ele tá uma triste Caralho Tu é mais o Alpatino Ou tu é mais o Dany Nebem hit? Cara Acho que os dois, mano Sério? Caralho Pior que eu acho que eu sou mais o Alpatino, mano Eu não sei Um dia eu te dou essa resposta Tem que madurecer mais É Então é isso Se você concorda com o Discord de mim Comenta aqui embaixo Nós vamos ficando por aqui, né O Discord é impossível Da verdade, assim É como eu falei, né Nada me paga mais, né Do que o choro Então é isso Um forte abraço Fique com Deus E falou Falou Eu achei que ele fosse comentar Na hora do Twitter também Ah, mas no todo Não teve muita coisa É, falou só Falou do Gab Será que é essa porra também? Da menina Do cara Do cara Do meio 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 ainda, mano, que vai ter ouvido. Pô, no canal secundário, acabou que eu te conto a moral. No canal secundário. Cara, é muito ridículo esse posto. No canal sério, tá? É muito ridículo, cara. Cai no esquecimento. Não entendeu o Jack Horse, man. Manualmente, eu sou gay, cara. Eu sou gay, eu falei mentiras. Querem ler a thread? A thread é de Sofia? Pera que eu vou entrar nessa pira aí, de ser gay, só pra ganhar direitos. Pode ser. Como que eles vão saber que eu não sou gay de verdade, trano? Alguma hora vão te perguntar umas coisas que você vai responder. Agora eu vou pegar no teu pau. Eu posso ser gay celibatário, hein? E é verdade. Ah, mas... Gay cell? Será que tem... Todo mundo coma a bunda do Joe Rogan. Calma aí. Convoco todo mundo com a bunda do Joe Rogan. Calma aí, cara. Não, John. Quando tu vai ali com as tuas amigas, tu fala assim, ai, tem um boy aqui que quer te pegar. Aí tipo, pô. E aí, pô. Fazer como na hora? Aí eu falo, aí eu falo, não, não quero não. Para. Saras, o celibatário, tomei o Light Roger. Opa, essa era a oportunidade. O Arnaldo é muito psicopata, cara. O cara realmente quer comer o botico de muita gente. Ele quer comer o Kenich, cara. Nossa, não. Isso desde o início. O Kenich é um alvo que todo mundo ama, mas a galera quer ir. Ah, meu irmão. Teve um que já tiveram, tá? Só deixando. Tem uma galera aí que puta que pariu. Não para de ver um gayzinho intelectual que já querem enfiar dentro, cara. e a galera quer ir. Um... E aí, oh... E aí, ah... E aí Obrigado.